Boa tarde pra quem eu não vi ainda, começando a gravar a aula e já vou compartilhar com ela. Só um minutinho. Eu vou encher minha garrafinha e já vou, tá? Um minuto. Gente, eu tenho um negócio pra falar com vocês. Oi, Cauã! Gente, olha lá no grupo onde que tá o grupo dos otakos. Como vocês vêm, eu vou mandar pra vocês que é super importante, tá? Eu não escutei nada, porque você tava com o microfone fechado. É? O que que você tava falando com o professor que deu errado nessa atividade aí? Não, é que na minha eu fiz uma vez e colocaram como se eu tivesse feito duas vezes. Ô, Thierry, eu tava fazendo, né? Aí na hora que chegou lá na ADS, que era pra fazer a raiz quadrada de mil, aí eu fui olhar, tava dando que, tipo, o professor não tinha colocado nada na ADS. Eu escrevi assim, eu coloquei assim, eu não entendi. Aí eu fui olhar minhas respostas pra ver quantas que eu tinha acertado. Eu errei só, aí eu errei a ADS. Aí eu fui repis. Na hora que eu repis, tava lá com o mumil, eu acertei. Pessoal, vamos lá. Olha só. Seguinte. Eu quero comentar com vocês. Todo mundo já fez as tarefas que é pra entregar semana que vem? Que é o trabalho, os quatro trabalhos? Você tem que fazer que o prazo se enterra amanhã, tá? Aqueles quatro, você corrigiu, você corrigiu o 1 e o 2 e o 3 e o 4 é pra entregar o livro e o caderno. E o caderno. Você tem que me entregar os quatro trabalhos, tá? Você tem que me entregar os quatro trabalhos. Independente se eu tenho... Então, é o trabalho 1, o trabalho 2, o caderno e o livro? É quando? Bom, vamos lá. Começando aqui a corrigir a tarefa. Só quero ver aqui como que ficou. Acho que quase todo mundo acertou quase tudo. Deixa eu ver. O professor, olha lá. Eu respondi duas vezes. Mas é porque o meu primeiro... Professor, vê se é a minha, viu? Professor, peraí, Arthur. Arthur, peraí. Professor, vê se é a minha, tá aí. Vê se eu encontro... Não tá não, ó. Daqui tá. Aqui tá o do Rafael. O meu é aquele A. É a Cris, Cauã, Roger e o Thierry. Tá faltando gente aqui. Tem um A aqui que eu não sei de quem... É eu. É eu, professor. Porque o teclado tava estragado. Ah, tá. Aqui tem a concentragem das pessoas. Eu vou desviar de novo aqui, tá, professor? Beleza. Olha só, gente. Vamos lá. Presta atenção aqui. Eu postei dois vídeos. Espero que vocês tenham assistido. Vocês viram que os vídeos falam sobre a área e o volume. A gente fala quadrado é porque é um volume. E é quadrado porque tem duas dimensões. Largura... Professor, eu não tô te entendendo. Você tá me travando muito. Tá travando? Peraí que eu vou ver se eu procuro outro lugar que esteja melhor. Só um minuto. Melhorou? Ou ainda tá travando? Não, parou de travar agora. Então tá, vamos tentar. Que eu fui buscar a internet que fica com problema. E só tava com um pauzinho aqui no medidor final. Olha só. A primeira falava sobre a raiz quadrada. A raiz quadrada, né? A ideia do quadrado é de uma área. E uma área, ela sempre tem duas dimensões. Que é a largura e o comprimento, tá? Então ela é uma bidimensional. Tem duas dimensões. O volume, a gente fala que é cúbico. Ou seja, três. Porque tem três dimensões. Que é largura, comprimento e altura. Tá bom? Só lembrando disso aí, que é uma coisa bem interessante. Bom, aí você começa a preencher aí as raízes, né? Eu acho que eu coloquei só a raiz quadrada. Foi só a quadrada, né? Sim. Vamos lá. Eu até estranhei. Eu acho que era a raiz cúbica e na hora que eu vencer eu só falo, né? Professor, é 14. Isso aí. Thierry, qual que é a raiz de 121? 11. 11. Arthur, qual a raiz de 529? Ih, essa aí? Espera aí, professor. Aí tem que pensar, né? Já não tem naquela tabela. Aí a gente tem que pensar. 25 ao quadrado, eu sei que é 625. 20 ao quadrado, eu sei que é 400. Então, ela tá indo... Não, é 23. Quanto que deu? 23. 23. Isso aí. É raiz de 900. Quanto que é? Professora, como... Por que você, quando você coloca a resposta, parece coisa diferente do que o meu? É porque eu quem fiz, entendeu? Aí eu consigo ver e você não. Viu? Vou colocar a resposta aqui, ó. Chave de resposta. Parece que a Beatriz tá com problema pra entrar. Raiz de 900, Isabela. Quanto que é? 900? Deixa eu lembrar. 30. Isso. 30, certinho. Vocês estão anotando esses resultados no caderno, né? Eu anotei. Rafael, raiz de 2500. Você disse que era pra anotar, então eu anoteço. Rafael, raiz de 2500. Olá, Davi. Peraí que eu tô com... Oi? Quanto que é, professor? Quanto? É 50. 50. Isso aí. 50. Raiz de 576. Quem vai responder pra mim? Pode responder. É 24. Ah, tudo legal. Raiz de 256. 16. Isso. Pode responder, viu, gente? Quem tiver... Souber, pode responder. Questão 8. Raiz de 40, né? Não? Não. Não, é 40. 40 vezes 40, 1600. Não, é tua sorte. 21. Raiz de 441. 21. 21. Deixa eu até olhar aqui, ver se é mesmo. Isso. Meu número dá sorte. Raiz de 10.000. 100. 100. Certinho. Essa é a mais fácil. Então, a mais fácil foi a última. Eu acho. Então, a última é a de 10.000. Vamos ver aqui como é que ficou. Então, cordão, todo... A pontuação. Toda raiz quadrada e quadrado são as mais fáceis quando tem Zé. Quando, tipo, são 1.000, 100, 10.000. Isso, ó. Então, o Rafael acertou 8 de 10. A Beatriz, 10 de 10. Kawan, 10 de 10. Roger, 8 de 10. Depois foi lá e respondeu 10 de 10. Thierry, 10 de 10. E o Arthur... É Arthur, né, Arthur? É. Vou anotar aqui. Ô, professor, era pra mim ter acertado 10 de 10? Só que a última tava aparecendo pra mim que você não tinha colocado nada na primeira vez que eu fiz. Aí meu pai pediu pra mim também. Mas você só pode fazer... Ó, eu tô aceitando duas vezes, mas você vai lá, faz a primeira, vê a resposta e responde de novo. Não tem, não é legal, tá bom? Tá errado isso. Mas eu já sabia a resposta. Eu fico calculando num rascunho. Meu pai tentou entrar no celular dele, aí deu pra mim ver qual que era a resposta. Ô, professor, eu primeiro fiz num rascunho, aí depois eu passei pra folha. Beleza. Mas sei lá, vocês estão colando esse negócio aí, não tá legal? Eu tô não, professor. Beleza. Agora nós vamos mudar aqui de página pra gente continuar a matéria. Então, pessoal, antes de dar seguimento, que eu tenho que trabalhar expressões numéricas com vocês. Mas aí a gente anda pra lá, dando umas propriedades da potenciação. Tá bom? Propriedades. Propriedades da potenciação. Então, alguém pode apagar? Quem fez esse risco aí, por favor? Propriedades da potenciação. Essa aqui é a aula de matemática. 23 do 7 de 2020. Bom, o que quer dizer uma propriedade? É uma coisa que vai fazer, vai ser regra toda vez que for realizado. Então, olha só. A primeira propriedade, produto, propriedade, é o produto de potências de mesma base. Lembrando que, né? Vamos fazer uma lembrança aqui, né? Que é o seguinte. A gente, vou até colocar aqui. Só um minutinho, computador, a gente tá um pouquinho lento. Olha lá, tá. Deve ser que entrou e ele não carregou totalmente. É. Ó, então, isso aqui é uma potência. Uma potência, ela tem uma base, uma potenciação, né? Potenciação é operação. Ela tem uma base, um expoente. E o seu resultado, a gente chama de potência. Ó, ok? Então, isso aqui é elementos da operação de potenciação. Então, a base é quem repete, tá bom? Base é quem repete, ok? Então, vamos lá. Você vai mandar as fotos no grupo ou é pra gente... Vou mandar. Não precisa ficar preocupado loucamente pra poder copiar, né? Então, vamos lá. Prefiro que você preste atenção. Olha só. Produto, lembrando que toda vez que eu falo produto, eu tô falando de multiplicação. Então, vamos lá. Para multiplicar potências de mesma base, opa, de mesma base, basta manter a base e somar os expoentes. Ok? Então, a ideia é simples, tá? Exemplos, exemplos. Vou usar esse aqui, já mais fácil. A minha base... Na verdade, eu nem vou fazer o exemplo agora, eu vou fazer de forma generalizada. o número A elevado a P vezes o número A elevado ao número Q. Qual que é o resultado disso? O resultado disso aqui vai ter que ser um A elevado a um P mais Q. O que você quis dizer como isso? Como forma geral, é isso aqui, tá? Até colocar antes dos exemplos. Como forma geral, forma generalizada. O exemplo, vou colocar aqui, exemplo A. Resolva, por exemplo, 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 5. O que tem que dar isso? Hein, pessoal? Alguém pode me dizer? 2 elevado a 7 mais 5. Espera aí. 2 elevado a 7 mais 5. Que é igual ao quê? 2 elevado a 12. Correto? Correto. Certinho. Por que isso? Repara o seguinte, por que que essa operação acontece? Pois, vou até colocar assim, repare aqui, dois pontos, vai reparar numa coisa aqui, 2 elevado a 7. 2 elevado a 7. É isso aqui, né? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu vou representar esse 2 elevado a 7 aqui entre parênteses, só para facilitar a minha vida aqui, tá? Eu representei ele entre parênteses. Todo mundo concorda com isso? Sim. Beleza. E eu vou representar o 2 elevado a 5 entre chaves. Quantas vezes eu vou ter que colocar o 2, gente? 5 vezes. 5 vezes, que é 2 elevado a 5. Então, eu vou colocar aqui o 2 o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e... É um bugzinho aqui. 2 e aí o 2 elevado a 5 vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 5 vezes. ok? Agora, olha só, se eu eliminar o parênteses e o colchete, quantos 2 eu vou ter? Conta aí pra mim, quantos 2 tem aí? 12. 12. É por isso que a gente consegue somar os expoentes. Beleza? Entendi. É por esse motivo aí. Vou dar outro exemplo aqui, só dois exemplos, que essa aqui é bem facinha. Então, só mais dois exemplos. Vou só recopiar eles aqui e colocar outros valores. 5 elevado a 103 e 5 elevado a 52. quanto que vai dar isso? 5 elevado a 5 não, espera. 5 elevado a 103 mais 102. Que dá quanto? 52. 52. 150. Não, 155. 155. 155. Então, essa aqui dá 5 elevado a 155. Beleza? Só os expoentes. Agora, imagina, você vai fazer isso aqui, colocar esse ponto de 5 aqui. Vai ficar colocando 5 até amanhã. Então, por isso que a propriedade é interessante. Beleza? E essa aqui vai ser 7 elevado a 458 mais 2.564. Tá quanto? Alguém sabe me dizer? Hein? Alguém pode fazer essa conta pra mim? Quantos, professor? Olha aí, pra você ver. Na tela. Tá na tela. Tá na tela. Não, peraí, não tô vendo não. Ah, não. Agora eu vi. É, não. Ah, vai dar 7. É a mesma. 7. 7. Elevado a quanto? 7. Como é que foi? A 458 mais 2.554. Isso. Quanto que dá? Eu estou juntando tudo dá 3.018. que é igual a 7 elevado a 2.018. 3.012. 3.012. Tá bom? Tá bom. Olha só, e essa letra D? Quanto que é? Vai ficar... Opa! Vai ficar 7 elevado a 4 mais 4. Não, vai ficar 12 elevado a 4 mais 4 é... É isso mesmo? Eita, bugou. Tem coisa errada. Por quê? Não é possível. Não é possível aplicar a propriedade. aplicar a propriedade pois as bases são diferentes. São diferentes. Ok? Beleza, pessoal? Minus. Todo mundo entendeu por que que ela não tem resposta? resposta? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Não posso aplicar a propriedade porque as bases são diferentes. Ok? Então... Ah, se as bases foram diferentes a gente não pode... Não pode, olha só. Então só tem como fazer se as bases forem iguais. Olha aqui. Lê pra mim o que que tá escrito aqui. para multiplicar potências da mesma base da mesma maneira e da mesma soma os expotentes. O expoente. Então só pode multiplicar se as bases forem iguais, tá? Entendi. não é igual não é igual. Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a divisão de potências de mesma base. Mesma base. Então para dividir potências de mesma base basta manter a base e subtrair os expoentes. expoentes. Ok? Então se um a gente soma o outro a gente subtrai. Então vamos lá. Vou inserir aqui a equação para a gente fazer aquele modelo lá. Na verdade eu tenho que inserir uma fração. Dentro da fração. Professor. Oi. Eu estou com uma dúvida aqui. Até o céu acho que vai achar que eu sou meio sem noção mesmo. Não é que eu fiquei perdido aqui agora. Quadrado perfeito é o que mais ou menos? Perdi. É o resultado de qualquer número elevado ao quadrado. Tipo assim, fala o número. 22. Tá. 22 elevado ao quadrado é 484. Então o número 484 é um quadrado perfeito. Entendeu? Sim. Então olha só. De forma geral a gente tem um número A elevado a P dividido por um número A elevado aqui. Eu coloquei dividido dessa forma aqui. Tá bom, gente? É um tração por coisa. Beleza? Nem devia ter feito assim. Vou mudar. a pessoa eu gosto de fazer divisão de fração. É mó da hora fazer divisão de fração. Tá aí. Vou fazer, colocar bonitinho aqui. Aqui, A elevado a P é igual a um A elevado a Q. é o que? É A P menos Q. Beleza? Ah, entendi. Então quando é vezes, a gente coloca mais. E quando é divisão, a gente coloca menos. Exatamente. Então, um exemplo aqui. É por isso que eu gosto de matemática as coisas mais fáceis que eu vou fazer. Vamos aos exemplos. achava a matemática tão fácil. Letra A. Agora? Letra A vai ser o seguinte. 2 elevado a 36 dividido, não, vou colocar 36, 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 3. Isso aqui não dá conta, pessoal. Peraí. Ó, 8. 8 elevado a não, 2 elevado é igual a 60 e 4. Tá, peraí, 64 e 3, 4, 3, 4, 9, então 64 dividido por 9. Professor, vê se tá certa. É, na conta que eu fiz, deu 7, mas sobrou. não, olha só, você fez uma quantia errada, 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 3, mantém a base e subtrai os expoentes, subtrai os expoentes, 8 menos 3 é quanto? 5, 8 olha só, veja que 2 elevado a 8 vou colocar aqui, 2 elevado a 8 é igual, vou usar a minha calculadora aqui, só pra gente não perder tempo, 2 elevado a 8 é 256, beleza? E 2 elevado a 3, 2 elevado a 3 todo mundo sabe, quanto que é? 9 é 9 2 elevado a 3 é 9, legal, gostei, vamos lá, 2 elevado a 3 é 9? 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, e aí? Então, 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 3 tem que ser igual a o que? 256 dividido por 32, certo? Não, mas foi, professor, mas foi... 2 elevado a 8 dividido por quanto? 8, 256 dividido por 8, né? 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 256 dividido por 8. Quanto que é 256 dividido por 8? Hein, meninos? 200 e o que, professor? 256 dá 32 e quanto que é 32? 32 é a mesma coisa que quem? Vamos ver. 2 vezes 2, 4. Vezes 2? 32? Vamos, gente, fazer a conta, vamos todo mundo, presta atenção aqui, ó, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes... 8, 16, vezes 2, 32, 32, elevado a 5, beleza? Ah, tá, agora eu entendo. É a letra B, olha só, a letra B, quem que é a base, gente? É a... O 7? O 7, quem que são os expoentes? 41 e 11. São 41? Mantém a base e subtrai os expoentes. Sempre grava isso, mantém a base e subtrai os expoentes. Então vai ser quanto? 7 elevado a... A 31. A 30, né? Que é 41 menos 11. Certo? Fechou? Então, beleza. Então, pessoal, já deu o nosso horário, vou encerrar a aula. É isso, vou mandar foto lá no grupo e a gente continua na próxima aula com potência de potência. Beleza? Beleza. Vou mandar as fotos no grupo. Abraço pra vocês. Tem que copiar no caderno, tá? Tchauzinho. Tá. Não se preocupe aí. Tchauzinho. Tchau. Beleza. Tem uma da foto lá no grupo, lá? Tchau. Tchau.